Olá gente, bom dia meu povo bonito, tudo bem? Aqui eu estou bem graças a Deus. Olha meus queridos, eu vim mostrar para vocês essa lindeza de planta cheia de florzinha. Ele tem uma história para florir assim. Esse cactus faz muito tempo que eu tenho uma das minhas primeiras plantas suculentas. Acho que foi o meu primeiro cacto, que eu não tenho muito tempo que também cultivo planta. Não tenho anos, anos não. E esse aqui, agora eu ando viajando de vez em quando. Eu cheguei, encontrei ele estava com um problema. Ele estava cheio de conchonilha, todo cheio de conchonilha. E ele estava com muita formiga. Eu acho até que eu vi umas duas formiguinhas ali. Está vendo? Estou mostrando para vocês. Esse aqui foi que caiu quando eu estava cuidando dele, sabe? E aí caiu. Eu deixei ele aí. Aí passou-se mais ou menos tem uns 15 dias que eu vi que ele estava totalmente sarado, né? De todas as perseguições, porque é muita perseguição, gente, para as plantas da gente, né? E aí, olha só, gente, o que que ele me deu. Aí eu converso com as plantas. Tenho algumas amigas aí que até canta para as plantas também. Eu também faço isso. E as pessoas que não têm, assim, tanto convívio com plantas, assim, tanto ligamento com plantas, né? Igual a gente. As pessoas chamam a gente de, sei lá, de doido porque a gente faz isso. Mas, gente, tem uma forma de entender melhor que essa. A gratidão dessa planta. Olha o tanto de flor que ela está me dando aqui. Olha, tem botão. E já caiu bastante flor. É que eu não vim gravar. Olha, botãozinho aí, mais um, outro ali. Enfim, olha só esses aqui, gente. Esses dois aqui, que lindo, ó. Vai ser grande essa flor. Meu celular não está focando direito, ó. Olha só a florzinha. Tá vendo? E essa é a forma que eles agradecem a gente, né? Por estar cuidando, por estar dando carinho. Porque eles querem carinho, atenção. E aí, graças a Deus, o meu cacto, orelha do Michael, ele está bem. Tá só se recuperando. Aqui caiu já uma florzinha. Caiu muitas flor, gente, ó. Isso que vocês vêem assim, tudo foi florzinha que já caiu, ó. E eu, apressada para vir gravar, ele é chamado de orelha do Michael por isso, ó. Porque é assim. É... Na verdade, o nome dele é... Que é chamado também de Ompuntia, né? Aqui caiu duas flor, ó. Ai, gente, eu não sei que barulho foi esse, mas eu vou dar uma olhada aqui. Vou dar uma pausa, tá? Bom, o barulho não foi aqui. Não sei, eu acho que foi lá na casa do teu vizinho. Foi bem forte, né? Tá bom, já falei aqui da minha ponte que tá assim, me agradecendo, né? Olha só que lindinha. Quantas florzinhas vermelhas com esse miolinho branco. Que linda! Aqui essa... Ah, esqueci o nome da planta, tá cheia de flor, gente. Mas é cheirosinha essa flor. Ah, já gravei vários vídeos, então vou passando. Essa aqui também continua linda. Ah, essa lá que eu gravei da flor roxa é a gloxinha. E essa aqui, olha, continua linda. Você lembra que eu sempre... Eu gravei já faz um tempo pra vocês. E ela também teve um problema de... Começou a queimar as folhas. E... E o poder. E agora ela já veio assim, linda, maravilhosa, já tá cheia de flor. Essa é... Como eu já falei em vários vídeos. Aí a... Vergonha negra. Aí eu vou mostrar essa aqui pra vocês. O começo dela lá. Que é a jiboia. E ela também tá com problema. Esse eu não sei o que é. Vamos lá. Passar por aqui. Ela fica aqui, ó. Esse aqui é o começo dela. Aí aqui ela vem, ó. Aqui, ó. E aí ela tá aqui. Enrolando aqui nessa... Nessa... Coluna de madeira, né? Essa forquilha, na verdade. E ela vem pra cá, ó. Assim. Ó. Vem descendo. Olha só, gente. Ó. As folhas tão bem saudáveis. As folhas tá tudo bem saudáveis. Da minha... É jiboia. Mas aqui, ó. Ela tá secando esse galho aqui. Tá secando. Tá vendo? As folhinhas. E como eu disse, eu ando viajando aí. Agora que eu vou. Que eu tô dando uma olhada. Descobrindo. O que que é. Olha. Secando. Vale. Ela não é assim. Então, já vi que nas folhas não é. As folhas tão bem, ó. Tão bem verdinhas, bem bonitas. Essas folhas aqui. Mas, elas... Lá em cima, no tronco dela, lá ela tá... Tá secando. Então, eu vou ver depois. Vou ver no substrato. É alguma coisa. Porque a falta de rega não é. E... Também não é rega demais. Então, vamos ver o que que é. Aqui, gente. Muitas dessas minhas amigas aí. Querida e amada. Amigos também. Que assistem sempre meus vídeos. Vão lembrar. A primeira vez que eu gravei essas flores aqui, ó. Faz exatamente um ano. Foi... É... Anunciando a vocês. Da... 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 Da separação da minha mãezinha, né. Que foi o ano que ela... Que ela faleceu. E... Quando eu cheguei de lá. Eu vi, a primeira vez. Essa orquídea florida. Assim, sabe. Por isso, continuo a dizer. Existe forma... Mais linda de dizer, olha, eu tô aqui, olha pra mim, eu estou aqui com você, eu te dei flores, flores lindas. E essa, gente, olha que bela. Deixa eu ver se eu consigo, porque ela tá bem alta aqui. É a primeira vez que ela tá florindo também, depois que eu tenho ela. Linda, 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 gente. Tá começando agora, ela tá começando a abrir as flores agora. Essa aqui, essa outra, ela tem esse miolinho amarelo, né? E essa, porque ela não fica quietinha, olha, é roxinho, o miolinho. Eu acho muito linda, gente, ela tá aqui. Já gravei várias vezes, mas sem flor. E agora tá com flor aí. Essas é, minhas duas, orquídea falainópsis, eu só tenho essas duas mesmo. Não tenho mais. Linda, 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 amo, amo, amo mesmo minhas florzinhas, gente. Eu amo minhas poucas orquídeas que eu tenho. Amo, porque aqui é difícil de conseguir. É difícil. Mas eu amo as poucas que eu tenho. É aquele dizer, né? Eu não tenho tudo o que amo, mas eu amo tudo o que eu tenho. Então, tá bom, meus queridos. Só pra passar aqui com as nossas plantinhas do nosso jardim, tá bom? Um grande abraço, gente. Ative o sininho pra receber as notificações dos nossos vídeos. Sem vocês, eu não vou conseguir manter o canal. É vocês que são os... Posso dizer, os donos desse canal, Naís de Macedo, tá bom? Deixe seu joinha pra nós aí. Um grande abraço. Fiquem todos na paz.